Você é fanboyzinho de filme, né? Já tá aqui esperneando nos comentários pra eu parar de ser chato, porque é só um filme, né? Mas você fica aí, socado nesse apartamento o dia inteiro, discutindo Aranha Verso e resmungando só porque meteram um toco, um barrigão? Em vez de ler um livro ou arrumar uma namoradinha, fica com a cara socada nesse celular, vendo videozinho de Batman com Preparo Vence Goku. Acorda pra vida, menino! Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Abrazão de Armas. Tem gente que fica resmungando quando alteram a história do super-heróizinho deles, ou fazem uma série ou um filme merda com o joguinho favorito deles. Mas aí quando eu fico com a cara quente porque sacanearam com a história em um filme de história merda, eu não posso, né? Que se dame! Mas sabe o que eu faço pra não ficar com a cara quente? Uso o Insider que me deixa fresquinho e sedoso nesse calorão dos infernos que tá fazendo. Insider é a qualidade pura e você sabe disso. É leve, veste bem, não amarrota e não precisa nem passar. Não desbota, a cor fica novinha mesmo com muito tempo de uso. E saca só essa Tech T-Shirt básica aqui, ó. Isso aqui é estilo, conforto e beleza em uma blusa só, senhoras e senhores. Então segura esse descontão aqui pra você já comprar a sua. É só usar o meu código pra ganhar 12% de desconto na compra de qualquer item no site. É o que eu sempre digo aqui pra vocês, galera. Insider é a coisa boa demais. Agora, o que tão dizendo que é um troço muito ruim é Napoleão, do Ridley Scott e do Coringa, T.K.A. Comodos. E por incrível que pareça, não tão dizendo que o filme é só ruim. Tão dizendo que o filme é historicamente ruim também. E se um troço é historicamente ruim, o Braguinha tem que entrar pra ver. Então agora a gente vai colocar esse mimimi todo aí à prova. Então vamos começar sobre o filme em si, galera. Eu não entendi por que tanto hate. Tudo bem que o filme é horroroso, chato, sem ritmo, cansativo. Mas eu também não tô aqui pra ficar dizendo se o filme é bom ou ruim, porque isso é opinião e ninguém deveria ligar pra opinião de ninguém. É por isso que eu gosto de fatos e histórias são fatos. Então vamos pra história de Napoleão. Começando pelo começo. Se Napoleão é um filme historicamente ruim, como é que a gente chama essa porcaria aqui? Por incrível que pareça, galera, Napoleão é um filme historicamente decente e bem feito. O problema é que Ridley Scott foi ambicioso demais no projeto. Mas, ah, Tiago, Napoleão nunca atirou nas pirâmides. O corte de cabelo da Maria Antonieta não era daquele jeito. Ele nem tava lá quando ela foi decapitada. E aí eu te pergunto, o que que isso atrapalha a droga da história do filme? O filme disse que Napoleão derrubou uma pirâmide inteira? Ele salvou Maria Antonieta na hora da decapitação dela? E daí que o corte de cabelo dela tava errado, menino? Reclamaram até do slogan do filme, que disse que ele veio do nada e conquistou tudo. Ok, ele era filho de aristocrata e não conquistou tudo. Mas quantos filhos de aristocrata você conhece por aí, com mais de 30 anos, que ainda são sustentados pela mamãe e passam uns dias fazendo live na Twitch? Com 35 anos, Napoleão começou um império e tava dominando quase a Europa inteira. Então respeita o caba. Agora, o que mais me incomodou historicamente é que Napoleão tinha 35 anos de idade quando ele foi coroado, ou seja, ele tava na flor da idade, da força, da virilidade. Só dois anos mais novo que eu. Então deveriam ter colocado um vitelo no papel do cara. E não velhos, então isso não faz sentido nenhum. Outra coisa que me incomodou, ele deu um tapão na cara de Josefina de graça, lá no divórcio. Foi desnecessário dar um tapa na mina. Outra coisa, ficaram um tempão expondo a cornidão do cara. Foi o quê? Quase meia hora do filme nisso aí? Tem outros probleminhas também, mas você pode ter certeza que não chega nem perto desses culachos aqui. Então é o seguinte, vamos pras partes mais historicamente corretas agora, que são muitas, por incrível que pareça. O filme já começa com aquele inferno maluco da Revolução Francesa. Então já dá um pano de fundo pra quem não conhece a história, pelo menos se situar no tempo. E uma outra coisa bem legal que o filme coloca são datas e locais e eventos onde tá se passando aquela cena. Então ajuda as pessoas a se situarem mais no tempo. E o filme já começa mostrando canalha do Robespierre, que foi o maior ideólogo por trás daquele terror da Revolução. E como o próprio diretório que ele fazia parte, se voltou contra ele pelo terror que ele tava causando. E aí nessa parte até mostrou quando Robespierre tava fugindo. E aí ele foi cercado, tentou pegar uma arma e se matar com um tiro na cara, mas acabou errando, arrebentando a bochecha e depois o cara ainda foi decapitado. Bem feito pra aquele revolucionário assassino maluco. Como eu disse pra vocês, mostrou até Maria Antonieta tomando na cabeça. Agora é claro que não explicou tudo. Vai explicar a Revolução Francesa inteira, mané? O filme é sobre Napoleão e não sobre a Revolução. E ele era só um comandante de infantaria até aquele momento. Então não tinha por que ficar perdendo mais tempo ali. Então aqui já tem um super ponto positivo pra mim. Aí um outro detalhe bem legal que o filme mostra também é o terror da Batalha de Toulon contra a primeira coligação de ingleses e espanhóis. e contra inclusive os próprios monarquistas franceses que queriam derrubar o regime do terror. E aí Napoleão Casca Grossa derrotou os monarquistas que tinham se rebelado, derrotou a coligação de ingleses e espanhóis, reconquistou Toulon e fez dele um herói de guerra respeitadíssimo pela vitória. E na batalha em si a gente pode ver reconstruções lindíssimas, galera. Das fragatas que foram as sucessoras inclusive dos navios de linha, que eram mais pesados e menos versáteis, também menos armados que as fragatas. Só que a Fortaleza de Toulon era tão bem armada, com canhões, morteiros, tão bem preparada e guarnecida, que conseguiu repelir aquele ataque dos ingleses e reconquistar a cidade. Não só na Batalha de Toulon, quanto na campanha na Rússia, eu percebi um detalhe bem legal, que eram os soldados músicos que ficavam tocando durante o dia justamente pra relaxar e aumentar a moral dos soldados. Então tudo que a gente vê nesse background do filme é muito bem encaixado. Mais um ponto fantástico e sinistro no filme aqui, galera. Em outubro de 1795, a gente vê isso numa cena no filme. Napoleão é chamado de volta pra Paris pra conter uma contra-revolução monarquista e aí ele começa a disparar as suas lindas filhas, que era como ele chamava carinhosamente as suas canionetas móveis nervosas. E aí os pobres coitados dos camponeses e contra-revolucionários são despedaçados servindo de exemplo pra outros monarquistas que quisessem se rebelar. Então o filme mostra bem como que Napoleão consegue influenciar a política justamente através da influência militar dele dentro da França. E é isso que faz com que ele suba ao topo do poder europeu. E falando das campanhas militares do Egito e na Rússia, todo o cenário da organização militar tá muito bem contextualizado com o aparato militar da época. Vocês lembram que eu já falei pra vocês várias vezes aqui que desde a Idade Média a França sempre valorizou muito a cavalaria. E aí no século XIX, pelo menos até a primeira metade, eles continuaram priorizando a arte da guerra montada com mosquetes agora, sabres e baionetas, que eram armas de infantaria, mas que também poderiam ser usadas pra cavalaria. E uma coisa muito legal é que nessas batalhas, o filme mostra isso muito bem, a gente vê como que os morteiros e os canhões eram muito presentes nos campos de batalha. Não só no aparato francês, mas no aparato inglês também. Então se você quer um exemplo de como que era a logística e a arte da guerra europeia até a primeira metade do século XIX, você vai conseguir ter uma boa ideia justamente nessas cenas do filme. Só que tem um pequeno problema aqui também. Por que diabos colocaram Napoleão na frente da carga da cavalaria, meu Deus do céu? Napoleão era a casca grossa mesmo, tem vários relatos que mostram que ele lutou pessoalmente e liderou nas batalhas. Mas em Waterloo, não. Você já sabe que tem uma tática muito comum nos filmes que eu costumo chamar de o ataque dos cavaleiros malucos, né? Se você não lembra, é um ataque onde os autores não têm medo de morrer por motivos óbvios. Então eles correm feito loucos pra cima dos inimigos. Fazer isso no filme é fácil. Quero ver fazer isso na vida real, com uma vida só. Isso nunca aconteceu em lugar nenhum, tá? Mas se existe o ataque dos cavaleiros malucos, por que não existiria o ataque da cavalaria maluca? Todo mundo avançando com os cavalos como loucos, sem respeito pela vida, sem respeito pela vida dos pobres cavalos. Mas os cavaleiros não corriam como loucos, nem com os cavalos. As cargas, principalmente franceses, que eram especialistas naquela arte da guerra, eles avançavam com ordem, cavalo ao lado de cavalo, porque o objetivo deles era quebrar as linhas de defesa, não se suicidar em cima de seus inimigos. Então se os cavaleiros encontrassem, por exemplo, uma parede firme de inimigos na frente deles, eles dispersariam com tiros de morteiros, de canhões, de baionetas, antes de avançar com os cavalos. Mas eu já desisti disso aqui. Isso faz parte de Hollywood. Tem que ter cavaleiro correndo igual um maluco pra cima dos outros, se matando. Tem que ter cavalo se suicidando. O que eu vou fazer? Mas se você já entendeu que na vida real não era assim, eu já fico satisfeito. Ao contrário do que você vê nesses filmes aí, na esmagadora maioria das vezes, os guerreiros preferiam não morrer. Mas essa cena aqui pelo menos acerta muito, mostrando que se não fosse o reforço prussiano, era bem possível que Napoleão vencesse a Batalha de Waterloo contra o Duque de Wellington, que foi a batalha mais decisiva das guerras napoleônicas. Então toda essa dinâmica tá presente nessa cena também. É por isso que apesar desses erros, dessas imprecisões, eu ainda acho que essa cena foi muito bem montada e que passou a ideia desse terror da Batalha de Waterloo e a importância dela pra derrota da França e do próprio Napoleão. Fechando o meu veredito aqui. De maneira geral, Napoleão é sim historicamente decente, bem equilibrado e muito bem trabalhado em muitos detalhes. As liberdades poéticas que a gente vê não atrapalham a imersão do filme e nem digespeitam a história no seu sentido mais amplo. É claro que se você for nas minúcias, nos detalhezinhos, você vai encontrar vários problemas. Mas de novo, são problemas irrelevantes no quadro geral de um filme que é tão ambicioso quanto esse. E é justamente aqui que entra a minha principal crítica. O filme é ambicioso demais, galera. Em menos de três horas, ele tentou mostrar uma história gigantesca, complexa, cheia de batalhas colossais. E depois de duas horas e quarenta minutos de filme, eu te pergunto. Quem é Napoleão? Só um corno manso? Não tão manso assim, mas corno. De repente, ele já estava lá na Rússia, perdendo 600 mil homens por causa do inverno. O filme meio que ficou sem alma, com muitos cuidados históricos bonitos de se ver, mas com uma história com H maiúsculo, incrivelmente rasa ao mesmo tempo. Cadê a lendária Batalha de Trafalga, que o Lorde Nelson dizimou a frota de Napoleão? Estava louco para ver essa batalha lá. E a colossal Batalha de Waterloo? Só foi aquilo ali? Tinha tantas histórias e batalhas para serem exploradas, que dava para fazer uma trilogia de duas horas e meia para cada filme, galera. Mas Scott In preferiu perder tempo em quê? Nas safadezas malucas de Napoleão Josefina. E o resultado foi um filme com um potencial histórico imperial, mas que terminou raso como um pires de chá azedo inglês. Napoleão foi o filme mais historicamente correto que não tivemos. Como que um filme consegue ser historicamente tão bom e ruim ao mesmo tempo? Nota 5 de 10. E fechamos aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido com mais esse vídeo. E a gente se vê no próximo Brasão de Armas. Até mais!